Agora eu queria falar do acordo com a CGU, com a Controladoria Geral da União. O que eu apurei com fontes do Judiciário? Quando a Procuradoria Geral da União recebeu a notícia, a primeira reação foi falar não, opa, a gente não fechou este acordo junto com o Ministério Público Federal. O nosso acordo é diferente. Aí houve uma determinação para que eles olhassem, estudassem com cuidado, é o que eles estão fazendo. Mas existe uma percepção de que talvez o acordo consiga ser mantido, porque ele foi feito baseado não só com essas provas, mas também com várias outras, com outras delações, com outros valores e com outras provas. Então isso vai ser importante para a CGU tentar manter este acordo de pé e continuar cobrando da Udebrecht esses R$ 2,8 bilhões, ou talvez um valor menor. O que a gente vai assistir agora é muito este jogo. O que se consegue manter de pé dessa cobrança das empreiteiras de ressarcimento aos cofres públicos e o que elas conseguem abater do valor dessa dívida? O que é que a gente vai assistir agora é muito importante para a CGU, que a gente vai